Eu sou o Milton Leite, complementando aqui a dobradinha de transmissão, está aqui o grande Mauro Betting. E aí Mauro, a expectativa para o jogo de hoje? É sempre muito boa, até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração, Milton Leite. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Despachou lá para frente. Maravilhosa defesa do goleiro! Uma defesa espetacular! O grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Uma chance já foi perdida, o caminho é por aí. Pode mandar uma bomba daí! Que linda metida de bola! Ele dominou bonito o lançamento em profundidade, mas aí perdeu a chance. Olha só de onde ele mandou para a área. Ravaiela pela lateral. Mandou de longe para a área. Foi dali mesmo, lá para dentro da área perigosa. Fez o passe por entre os zagueiros. Cruzou. Cruzamento horroroso agora, hein? Que beleza! Melhor esquecer. Está certo, está certo, está certo pelo chão, dificulta a defesa. Pô, tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Ele chuta muito bem de qualquer lugar e dessa posição mais ainda. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Jogou bem, não deixou o adversário jogar e por enquanto está controlando bem a partida. Aqui ainda não há gols. Vamos para o jogo. O juiz está marcando a falta. Foi para o meio da área. Meu Deus, o marcador não dá nenhum espaço. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Mandou a bomba. Gol! Ih, rapaz, este golzinho vai botar fogo no jogo. Todos já sabiam que era perigoso. E acabou acontecendo. Passe perfeito. Repete o cara que sabe fazer gol. Acache. Caminho aberto. 1 a 0. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez 1 a 0. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Espetáculo de lançamento, hein? Grande chance para finalizar. Seria maravilhoso. Sobrou visão de jogo na hora do passe, mas faltou qualidade na conclusão. O chute subiu demais. Errou o alvo. Valeu a tentativa. Foi uma bola com força que quase entrou. Chocou na área. Chocou a bola na área de qualquer jeito. Faltou o capricho. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Opa, quem vai pegar essa bola aí? É, ele não caiu no drible, não. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Está todo mundo descendo ali pela esquerda. Olha ela lá. Vem vindo para o meio da área. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. Meteu o pico nela, o goleiro. Que bolaça. Que bolaça. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Olha que lançamento ele fez. Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Fim de partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Valeu a luta, valeu a perseverança para buscar a vitória com um gol no segundo tempo. Todo mundo indo para casa. Nós também vamos tomar aqui o nosso rumo. Vamos embora. Até porque, hoje a pizza é por conta de Mauro Betting. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma